Uma das perguntas que normalmente me é feita é como eu posso guardar a minha mente, o meu coração em dias tão difíceis, em que há tanta notícia ruim, em que há tanta violência, tanta imoralidade na TV, em todos os meios de comunicação, redes sociais. Como que eu posso guardar pura minha mente e não pecar contra o Senhor? Esta manhã, eu quero dizer a você que só há algum jeito, é a palavra de Deus. O salmista do Salmo 119 escreveu, como o político ficará o jovem no seu caminho? Ele falou, observando-o conforme a tua palavra, de todo o meu coração te busquei e não me deixo desjago dos teus mandamentos. E aqui está a fórmula, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, guardar a palavra na mente e no coração. Vem o mau pensamento, contra-ataque com a palavra de Deus na sua mente. Ao mesmo tempo que você viu algo que chamou a tua atenção, traga a tua memória, a tua mente, um versículo da palavra de Deus. Você pode ter certeza, você vai vencer. Ou seja, porque a palavra de Deus, ela limpa a nossa mente, ela nos purifica, porque ela é viva, ela é real. Ela tem esse poder de mudar o nosso pensar e escondir a tua palavra. Guarda na tua memória e na hora certa faça uso dela, porque ela vai te socorrer, vai ser benção na tua vida. Bom dia. Bom dia.